...depois que saiu da Libertadores, que acho que são sete ou oito jogos... São seis vitórias e um empate. Seis vitórias e um empate. Qual a ideia, Estevam, Flaco Lopes, Dudu voltando... Estevam. Estevam, qual a ideia, Veloso? É não deixar o esporte, o Botafogo escapar, né? A gente estava falando da Série B, porque o Botafogo está ali a três pontos e tem o jogo em casa, né? E o Palmeiras tem a vontade de saldo de gol. Os próximos três jogos do Botafogo, ontem, na pita final. É Criciúma... Em casa, né? Aí tem outro jogo, que eu não sei, que é um time menor, e o Vasco. E no meio tem Libertadores, dois jogos contra o Penharol. Eu acho que a vantagem do Palmeiras é essa. O Palmeiras só tem uma competição. O Botafogo está na Libertadores numa semifinal, né? E essa vantagem, essa diferença, que é de apenas três pontos, que o Palmeiras tem o confronto em casa e uma vitória do Palmeiras. Hoje, a igualdade de pontuação, como igualaria também o número de vitórias, o Palmeiras tem saldo melhor. Para mim, se você olhar a ponto de vista superioridade... É o Bragantino fora, é Criciúma, Bragantino e Vasco. É. Se fizer os nove pontos, esquece. O Palmeiras, hoje, o Palmeiras tem um elenco melhor do que o ano passado. Não está em... Só está em uma competição. Então, o Palmeiras tem toda a chance de virar esse campeonato. Estava 11 pontos no ano passado e foi buscar. Então, o Palmeiras tem plena convicção de ganhar o terceiro título consecutivo do Campeonato Brasil. Para você, Soler. O principal ponto, para mim, o Palmeiras conseguir esse tricampeonato, será a recuperação do próprio Rafael Veiga, né? O Palmeiras tem uma péssima notícia com a lesão do Maurício, né? Uma lesão de ligamento que, felizmente, não foi um rompimento, só uma lesão. Não vai nem operar, né? Não, ele vai ficar um mês, um mês e meio parado, o Maurício. Então, ele volta muito perto do jogo contra o próprio Botafogo. E o Veiga, por mais que ele viva uma temporada de muita oscilação, ele é o vice-artilheiro do Palmeiras na temporada. Desculpa, desculpa, filho. Como é que um goleiro pode sair de uma bola dessa, Veloso? Do jeito que o goleiro do São Paulo... É uma coisa inacreditável como é ruim ser goleiro do São Paulo. E aí? E aí, então, só falando, o Veiga, ele é o vice-artilheiro do Palmeiras. No futebol brasileiro, nessa temporada, ele é o meio-campista com o maior número de gols na temporada, somando todas as competições e contra qualquer um meio. E o Paquetá que joga na seleção. Então, passa muito esse momento final do Palmeiras para um bom momento do Rafael Veiga. Porque o Estevam vai voltar para a função dele, o Dudu vai disputar a vaga com o Felipe Anderson na esquerda, e no meio não tem ninguém, só tem o Rafael Veiga. Então, essa possível conquista de um tri consecutivo passa muito para o Rafael Veiga. Mas o Botafogo está jogando muita bola, Souza. É, para mim, é o melhor futebol que se joga. Hoje é o Botafogo, do Arthur e do Jorge. Do Botafogo. E, por incrível que pareça, não muda o time, né? O mesmo time em todas as competições está fazendo o que o Jorge Jesus fez no Flamengo de não mexer time. E vai contra muito aquilo que a gente fala. Ah, tem que poupar jogador, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente está vendo que os melhores times que surgiram nos últimos tempos foram treinadores que manteram o mesmo elenco em todas as competições.